O BDL, que representa Bento Gonçalves no 41º Torneio de Verão em Nova Prata, mesmo em sua primeira participação, já vem fazendo história. A equipe venceu na noite desta quinta, dia 9, o Esperança de Maral por 6x2 e agora está na semifinal da competição. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer por fazer parte desse grupo, né? É um grupo sem explicação, cara. Um time escolhido a dedo de amigos e conseguimos montar um time forte. Hoje a gente sabia que ia encontrar bastante dificuldade no jogo. O time deles bem treinado, posse de bola, movimentação. Nosso time está sendo bastante na raça por não treinar. Se treinasse, com certeza, seria até um pouco melhor, acho eu, né? Mas assim, está sendo um campeonato, por ser estreia do BDL nesse torneio aqui, está sendo show de bola, sem falar com a nossa torcida, que é o nosso sexto jogador em quadro. Em mais uma noite de um excelente futsal, o time Bento Consolvenci mostrou toda a sua força. No primeiro tempo, marcado pelo equilíbrio entre as equipes dentro da quadra e o gol só saiu a poucos segundos do término, com Elton ante bola, limpando o marcador e balançando as redes para abrir o placar, colocando o BDL na frente. Na segunda etapa, o Esperança chegou ao empate com gol contra, mas não demorou e Elton voltou a marcar, colocando novamente o BDL na frente. Pouco depois, Elton, o artilheiro da noite, fez mais um para os Bento Consolvenci. Olha, eu acredito que depois que a gente teve aquela derrota de 8x1, a nossa equipe se fechou, motivou de uma maneira assim inexplicável, com a ajuda dessa torcida que empurra a gente de uma maneira sensacional. E hoje é uma partida difícil, como foi na segunda. Na segunda-feira, uma equipe consciente jogando em quadra. E até nós vamos fazer o primeiro gol, estava difícil a partida, a gente não podia soltar. Fizemos o primeiro gol, a gente soltou um pouquinho mais, aí sim teve domínio da partida. No segundo tempo, a gente foi amplamente melhor que eles. E aí, no final, conseguimos a vitória. E como todos já sabem, no torneio de Nova Prata, um regional de alto nível, quem faz três gols pede música. E Elton teve esse direito. Bom, hoje eu vou homenagear a torcida, né? Pedi a música que eles cantam aí nos Jogos, que está empurrando a gente e está fazendo a diferença para nós nos Jogos. Ainda marcaram para a equipe de Bento, Pepe, de falta e capa, por duas vezes, finalizaram o 6x2. Os marauenses ainda fizeram um gol de pênalti com Guilherme. Agora a equipe espera o vencedor de Calabria e Vila Sapo, que jogam nessa sexta, dia 10, para conhecer seu próximo adversário. As semifinais estão marcadas para a próxima segunda, dia 13. E novamente a equipe do BDL jogará o último jogo da noite. A torcida que vem fazendo toda a diferença até aqui deverá se fazer presente. Tink, diretor da equipe, pede que cada vez mais o apoie o incentivo do seu torcedor para os atletas, os quais estão dando conta do recado dentro da quadra. Todo mundo sabe que é uma equipe muito boa a nossa, mas o campeonato é muito melhor. Tem time de série prata, série ouro, é complicado aqui. Eu estou no jogo ainda, estou suando, como se estivesse jogando, entende? É adrenalina fora da pele e a gente está batalhando aí. Vamos batalhar para tentar, se Deus quiser, conseguir o campeonato e almejar algo maior. Mas por enquanto o foco é o campeonato e, se Deus quiser, a gente vai continuar nessa batalha e conseguir vitórias. A dificuldade, como o mundo sabe, é o financeiro. O financeiro é complicado. A gente tem os amigos aí que ajudam a gente, muitos apoios, mas às vezes falta dinheiro. Então a gente corre atrás a semana inteira batalhando para o pessoal estar aí fazendo essa festa linda aí que faz toda semana. E quem puder ajudar o BDL, entre em contato comigo, por favor. E aí eu passo o inbox e os contatos.